Consultores e consultoras, todo dia dia de consultoria, esse é o nosso meio de consultoria e nós vamos falar hoje sobre treinamentos para estoquistas, isso mesmo, talvez você nunca tenha pensado nesse assunto, talvez você é consultora e não aplique esse tipo de treinamento, então vou dar alguns direcionamentos para você entender como funciona esse treinamento, para que você possa se preparar para começar a aplicar esse tipo de treinamento aí nos estabelecimentos que você atua, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo, a Graziele, a Jéssica, a Vitória, a Adri, Ciane, Juliane, Silmara, Silmaria, Ana Paula, Joyce, a Raquel, Iris, tudo bem com vocês? Vinilson, sejam todos muito bem-vindos, a Sil, a Juju, a Eucleia, que bom ter você aqui no meio de consultoria, me conta aqui de onde você é e me conta aqui se você está pensando em atuar como consultora ou se você já atua, quero conhecer um pouco aí do seu momento profissional. Olá, a Janice está aqui com a gente, aluna da imersão, tudo bem Janice? Nutrivisa também está aqui, vamos falar então sobre o treinamento para estoquistas, Lidiane, seja bem-vinda também, a Thaís, me conta aí de onde vocês são, gente? Vamos conversar, quero conhecer mais o momento profissional de vocês, Maria Clara também está aqui, Luiz, Ju Costa, do Silene, um ótimo dia para vocês, gente, bom almoço para quem está almoçando agora, vamos falar sobre esse assunto então que é tão importante que é o estoque, né, de um serviço de alimentação. Às vezes, como consultores, a gente foca muito na cozinha, a gente foca muito ali na área de manipulação, a gente foca muito no momento da preparação dos alimentos e a gente acaba deixando o estoque em segundo plano. Só que a gente esquece que antes do alimento ir para a cozinha para ser preparado, ele ficou no estoque e se ele não for bem armazenado, ele não vai chegar com qualidade e segurança para a cozinha onde ele vai ser preparado. Então, sim, nós temos que tomar muitos cuidados ali no estoque e por isso que é super importante treinar os estoquistas, treinar quem cuida do estoque, para que ele saiba o que ele está fazendo ali naquele setor e ele possa, então, garantir a segurança e a qualidade que esses alimentos precisam nesse momento, tá? A Aís está aqui, o Jefferson, boa tarde, do Silene, olha, Lidiane de Jacarepaguá, Lucas também chegou, Natalinha também está aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender em relação ao estoque é que ele é o pulmão do serviço de alimentação. A gente não faz nada na cozinha se a gente não tem um bom estoque, tá? E existem cuidados importantes para serem tomados nesse estoque para que a gente tenha eficiência no funcionamento do estoque, ou seja, que não falte nada na cozinha e que a gente também não tenha excesso de produtos no estoque. E a gente também precisa de alguns cuidados na organização, no funcionamento desse estoque, para que ele realmente seja esse setor tão importante e ajude nas demais operações que acontecem depois dele, né? Então, a gente tem recebimento, armazenamento. Armazenamento é esse estoque. Depois a gente tem preparação, distribuição, transporte, exposição ao consumo. Então, antes das etapas mais importantes, o alimento fica no estoque. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, tá? O que a gente orienta os estoquistas? Se o estoquista for a mesma pessoa que recebe, e claro, gente, tem locais que não tem estoquista. Então, eu estou falando estoquista, mas é a pessoa que cuida do estoque, tá? Às vezes ela não tem esse cargo, né? Ela não foi contratada para ser exclusivamente o estoquista. Mas ela, sim, é uma pessoa responsável por esse setor, né? Ela é uma das pessoas que cuida ali do setor, junto com o gerente, junto com donos. Então, é super importante ter pessoas específicas para cuidar do estoque. Se você é consultor, RT, gestor de UAM, e você não tem uma pessoa aí onde você está específica para isso, sugira para o dono, para o gerente. Gente, é muito importante ter uma pessoa, uma não, né? Mais de uma, mas pelo menos duas, três aí, que cuidem do estoque, que sejam responsáveis ali pelo estoque. Porque são essas pessoas que a gente vai treinar, são essas pessoas que cuidarão da organização, da higienização desse local. Não é interessante ter muita gente mexendo no estoque. Não é interessante ter entre-sais de estoque, porque isso torna o local bagunçado, atrapalha em contagem, atrapalha nessa organização. Então, a gente precisa ter pessoas específicas nesse setor, tá? Então, primeiro ponto, escolher pessoas específicas para cuidar do estoque. Sejam pessoas exclusivas do estoque, que não farão nenhuma outra atividade, ou pessoas que também serão manipuladores, também cuidarão da parte de produção, mas terão essa responsabilidade de cuidar do estoque também, tá? Então, converse com a liderança para definir isso. E aí, a gente vai, então, partir para o treinamento para essas pessoas. Por isso que é interessante ter essas pessoas, porque a gente vai focar nelas. A gente não vai ficar dando treinamento de estoquista toda hora para todo mundo. A gente vai focar em pessoas específicas mesmo. E aí, o treinamento, ele vai estar focado muito em organização, em PVPS, em requisição. E aí, eu vou explicar esses pontos, tá? O que seria o PVPS? Primeiro que vence, primeiro que sai. Toda a organização do estoque deve ser feita seguindo essa sequência. Então, não é chegar o alimento e sair enfiando nas prateleiras. É a gente olhar a data de validade e a gente organizar as prateleiras de acordo com a data de validade. Então, chegou arroz, né? Eu vou olhar se esse arroz que chegou, ele vence depois ou antes do que o que já está lá. Porque não é porque é novo, gente, que a data de validade dele, é mais longa, está mais distante de vencer. Não é isso. A gente sempre tem que olhar. Acontece muito de a gente comprar produtos e aí, quando a gente compara com o que já está no estoque, ele vence primeiro. Então, se eu for seguir a sequência de chegada, eu sempre vou colocar o que chegou por último. Mas, se eu não olhar a validade, eu posso estar cometendo erro. Então, não é a ordem de chegada que garante a organização no estoque. É a data de validade, tá? Então, eu vou olhar a validade e vou organizar pela validade. Isso, geladeira de bebidas, geladeira de frios, câmaras frias, estoque seco, gôndolas, tudo. Tudo que tem alimento parado ali, organizando, ser comprado ou ser consumido, preparado para ser consumido, PVPS, tá? Outra questão é a organização por tipos de produtos. Podemos separar, né, por tipos de produtos. Então, cada tipo de produto tem um local específico no estoque. Para não ter que ficar procurando produto, para não ficar se perdendo em relação a isso. Porque isso mais atrapalha do que ajuda na hora de contar, na hora de pegar o produto e levar para a cozinha, na hora de separar, na hora de... Chegou o produto, onde eu coloco na prateleira? Em qualquer uma, não. Esse produto tem um lugar dele na prateleira, né? Além disso, a gente tem a questão de entradas e saídas do estoque. Então, é importante que o estoquista seja treinado para ter o controle disso, do que entra e do que sai, né? Então, chegou hoje, eu vou guardar na prateleira e eu tenho controle de quanto eu tenho agora daquele produto. Vamos supor que eu tinha 5 latas de óleo no meu estoque. Chegaram mais 10. Então, agora eu tenho 15. Então, no meu controle de estoque, eu tenho 15 agora. Aí, a cozinha pediu 5. Então, eu tinha 5, chegou 10, ficou 15. A cozinha pediu 5, agora no estoque eu tenho 10. Entende? Então, o controle de entrada e saídas é muito importante, porque isso vai me ajudar na hora de eu fazer as compras, né? Então, para um estoque funcionar adequadamente, gente, ele precisa garantir que não falte nada na cozinha. A coisa mais desagradável para um cliente é ele chegar num restaurante, ele pegar o cardápio, ele levar 5 minutos, 10 minutos para escolher o que ele quer e na hora que ele pedir, não tem o produto. Ah, eu quero esse risoto de camarão. Ah, não tenho hoje. Você não pode escolher uma outra coisa? Ah, não tem por quê? Porque o estoquista não prestou atenção, não comprou o camarão. Aí, na hora que o cozinheiro foi fazer o risoto, que era o prato do dia, não tem camarão ou não tem camarão suficiente. Então, a gente precisa estar com esses controles de quantidades em dia para não faltar nada. E também não ter nada em muito excesso para não perder. Então, é importante que o estoquista conheça a demanda dos dias da semana. Então, por exemplo, segunda, terça é mais fraco, mas a partir de quarta-feira o movimento aumenta. Então, eu não posso deixar faltar item para o fim de semana. E isso vale, gente, para alimento, embalagem, produto de limpeza. Não é só os itens, as matérias-primas para preparar os pratos. Eu não posso deixar faltar com o guardanapo, sachê, açúcar, sal, os molhos, tudo que vai ali no kit de mesa que a gente fala, que é aquilo que a gente coloca à disposição do cliente para ele usar. Então, é muito importante a gente ter controle de estoque. E aqui eu estou falando, gente, de controles mínimos, controles básicos mesmo. Eu não estou nem indo na questão financeira, na questão de estoque mínimo, na questão dos cálculos que a gente faz de CMV para saber se eu estou indo além do que é interessante para o estabelecimento em relação a custos com matérias-primas ou não. Eu estou focando realmente no estoque básico, que é o que o estoquista vai cuidar. Essa parte de gestão, essa parte do financeiro, quem cuida é gerente, é dono. Aí a gente está falando de uma consultoria mais focada no financeiro. Mas a questão de funcionamento, a gente precisa ajudar o nosso cliente a organizar, a tornar esse estoque realmente eficiente, que a gente chama de consultoria operacional. Claro que você, como consultor, pode também prestar a consultoria mais estratégica, focada nesses cálculos que eu falei. Mas o seu principal foco de início é fazer com que a operação funcione. Não adianta eu querer ir para números se o básico do estoque não está funcionando, se as entradas e saídas, se a organização, se essa eficiência do estoque não está acontecendo, porque aí eu não consigo ter controle de números, porque o básico não funciona. E aí, nesse estoque, que a gente cuida do PVPS, cada coisa no seu lugar e as entradas e saídas, a gente está mantendo o estoque eficiente, a gente está reduzindo o desperdício, a gente está minimizando compras desnecessárias, a gente está tendo um controle mais bacana do uso dos produtos pela cozinha, por conta do cuidado que a gente está tendo com compras. Então, esse é o mínimo que a gente precisa ter de um controle de estoque para que ele funcione adequadamente. Controle de estoque, gente, também não é só as contas. O controle de estoque está nessa organização também. O controle de estoque está em fazer esse estoque funcionar. Se ele está funcionando adequadamente, está organizado, tenha-se cuidado, essa atenção com tudo isso, a gente tem um controle desse setor. E aí, a questão de números é só, é uma segunda parte do controle. Mas é super importante a gente capacitar a pessoa que cuida do estoque, para que ele realmente funcione adequadamente e a gente tenha bons resultados desse setor. Um setor colabora com o outro. Então, a gente tem o recebimento que tem que ser feito adequadamente, o armazenamento e o controle de estoque também, a cozinha tem que funcionar bem, o salão tem que funcionar bem, para que a gente tenha uma excelente experiência do cliente no nosso estabelecimento. Então, é isso. Dúvidas, gente, sobre o controle de estoque? Eu vi alguns comentários aqui, deixa eu subir para ver se eu deixei passar alguma coisa. Sou de BH e estou no início do curso, irei cursar ainda o terceiro e no próximo semestre. Que legal, Dulce Lene, bons estudos aí para você. Seu curso ensina a fazer ficha técnica? Raiane, a imersão ensina a ficha técnica operacional, que é a ficha técnica de padronização de receitas, tá? Se você está buscando esse conteúdo, na imersão tem sim, tá bom? Repete a parte do óleo, por favor. Tá, Lidiane, eu falei assim, que a gente tem que ter controle de entradas e saídas. Então, vamos supor que o estoquista contou o estoque hoje, e lá no estoque tem 5 latas de óleo. Veio o fornecedor e entregou mais 10. Então, nesse momento, eu tenho 15. Eu tinha 5 mais 10, 15. Aí, na parte da tarde, a cozinha pediu 5 latas de óleo para usar, para fazer as preparações da noite. Então, das 15 que eu tenho agora no estoque, eu libero 5 para a cozinha. No meu estoque, nesse momento, vou manter 10 latas de óleo. Entende? Então, tem que ter controle do que está entrando e do que está saindo. A entrada é o que o fornecedor entrega. A saída é sair do estoque e foi para a cozinha, para a preparação. E aí, só vai sair do estoque para a preparação aquilo que realmente a cozinha precisa. Porque senão, o que que começa a acontecer? Amontoar coisa na cozinha. Aí, tem um monte de coisa, sachê, coisa aberta, aquela mistureba de coisa na cozinha, que não tem necessidade de estar ali, porque não vai se usar tão rápido. Então, por que que pediu tanto? Por que que tirou tanta coisa do estoque? Né? Então, ter um estoquista ajuda também a ter na cozinha somente aquilo que a equipe vai usar naquele momento. Não precisa ter um monte de coisa na cozinha estocada, porque a gente tem o setor de estoque, que é onde as coisas devem ficar. Tá? Mais alguma dúvida, gente, sobre isso? Você, como consultor de alimentos, pode aplicar esse treinamento de controle de estoque, né, para o estoquista, para os seus clientes. É muito importante que o seu cliente entenda que o estoque dele tem que funcionar dessa maneira. Então, ajudar o seu cliente a ter esse estoque funcionando vai fazer muita diferença para o funcionamento do estabelecimento dele, para reduzir perdas, para controlar as compras. Então, são pontos muito importantes que vão ajudar ele. Se eu estou reduzindo perdas, eu estou reduzindo prejuízo, eu estou tendo mais lucro. Então, que quando eu reduzo o prejuízo, eu consigo lá no final do mês, lá no final da semana, ter mais dinheiro sobrando no bolso do meu cliente. Então, isso para ele é muito importante. Então, quando eu tenho um bom controle de estoque, eu evito compras desnecessárias, eu evito perdas desnecessárias também. Consequentemente, eu consigo ter um faturamento melhor, um lucro maior, porque eu estou controlando não só o estoque, mas também as compras e o financeiro do estabelecimento. Então, são cuidados específicos para esse setor, mas que fazem diferença para o funcionamento do estabelecimento como um todo. Além de, claro, a gente tornar o estoque mais produtivo, tanto para a contagem, como para as saídas dos produtos. Não vou ficar perdendo tempo procurando coisas. Eu vou ter um estoque realmente funcional. Então, para todo dono de restaurante, lanchonete, padaria, qualquer tipo de serviço de alimentação, que deseja ter um estabelecimento que cresça, tenha lucro, que deseja reduzir desperdício, que eu acredito, gente, que todo dono de qualquer estabelecimento quer isso, né? Reduzir perdas, aumentar lucro, ter um maior controle, maior eficiência nos seus processos. Esse é um treinamento que você pode oferecer e que vai ajudar bastante. E o legal desse treinamento é que ele dá um resultado muito rápido. O seu cliente vai ver a diferença, assim, em semanas. Então, é legal porque mostra o quanto que a consultoria é eficiente, quanto que ela pode mudar a realidade de um estabelecimento em poucos dias. E mostrar isso para o cliente faz ele entender a importância do nosso trabalho e o quanto que é interessante para ele ter um consultor de alimentos, ajudando ele a ter uma visão melhor do estabelecimento dele e tornar uma funcionalidade, uma eficiência maior para o estabelecimento dele. Certo? Para quem é meu aluno da imersão, a gente tem uma aula só sobre isso lá no nosso portal, tá? Eu divido até com você um roteiro de como você dá esse treinamento para você não se perder na hora de montar. E, claro, você sabe como montar certificado também, o que você tem que prestar atenção na hora de montar um treinamento. A gente ensina tudo isso na imersão no nosso módulo de capacitação com foco em resultados. Então, se você é aluno da imersão, dá uma olhada nessa aula, dá uma olhada nesse módulo. E lá no nosso módulo ampliando as oportunidades, suas oportunidades, você vai encontrar essa aula de treinamento para estoquista. Só olhar embaixo do vídeo, tem material para você baixar, para você usar aí nas suas consultorias, tá bom? Se ficou alguma dúvida, estou aqui para te ajudar, mas fiz questão de trazer esse tema aqui para a nossa semana, que nós estamos falando de treinamentos, porque é mais uma possibilidade de treinamento para você oferecer para os seus clientes. E eu sei que tem muito consultor que nunca treinou estoquista. Eu sei. Eu sei porque é aquele consultor que está com o foco assim, ó, fechado, sabe? Que só olha para a cozinha. Que tem a preocupação só de treinar os manipuladores. Que só treina os manipuladores em boas práticas. Não trabalha nenhum outro tema. Não abre o leque. Que não enxerga o negócio do cliente como um todo. Que um setor depende do outro. Um setor interfere no outro. Então, não adianta eu ter uma equipe de cozinha treinada e uma equipe de estoque de recebimento destreinada, porque essa equipe destreinada atrapalha o resto do processo. Então, aqui no consultorio de alimentos, o meu papel é tornar você com uma visão mais ampla do mercado, mais ampla das possibilidades. E mais ampla em relação ao seu cliente também. De que diferentes maneiras eu posso ajudar o meu cliente nas diferentes necessidades que eles têm, né? Nosso cliente, ele tem um negócio de alimentação. Esse negócio tem vários setores, várias operações, né? Ele tem um negócio que tem que funcionar adequadamente, gerar, produzir refeições seguras, gerar empregos. Ele tem que pagar as contas, tem que gerar lucro. Então, assim, ele precisa fazer esse negócio realmente de uma forma ampla, completa a funcionar. Não adianta ter só a cozinha funcionando, né? Eu tô cumprindo com as boas práticas, mas eu tô tendo prejuízo. Eu tô quase falindo. A minha cozinha é um exemplo pra vigilância sanitária, mas eu tô quase fechando o meu restaurante porque eu não tenho lucro, porque eu não sei controlar desperdício, porque eu tô tendo perdas e eu não sei o que fazer. Você entende? Então, nosso trabalho como consultora tem uma visão ampla do negócio, do nosso cliente, poder ajudar ele em todas as dificuldades que ele tem. E você é um profissional que pode fazer isso se você se capacitar, tá? Então, pros meus alunos da imersão, esse conteúdo tem lá. Nosso papel com a imersão é justamente tornar um consultor completo, que você enxerga o negócio do seu cliente 360 graus. Então, faça esse módulo, entenda essa aula e capacite a equipe do seu cliente nesse sentido. Eu já acho mais fácil estoque. Pois é, é um treinamento tranquilo de fazer, tá, gente? Mas a questão não é na dificuldade do treinamento ou não, mas sim no resultado que ele traz, né? A importância de se treinar e de se focar nesse setor que é tão importante. Amanhã a gente volta falando de mais um tipo de treinamento, tá? Vou até sexta-feira falando de temas diferentes de treinamentos. Então, se você quer entender mais sobre esse tipo de serviço, treinamento, entendendo os diferentes temas, e aproveitando as oportunidades que esse serviço pode te proporcionar, seja comigo amanhã no meio de consultoria. Até lá! Tchau!